A gente não se encontrou ainda, inclusive eu falei pra ele, eu já chamei ele pra vir pra cá, tô esperando ele vir, mas é isso, tô esperando ele vir, mas quem quer também dar um jeito, né? Eu só quero você, eu prometo que vou te dar toda a força possível, assim como você vai ser a minha. E você de lá, eu te caio.